E aqui agora, olha aí ó, deixa eu falar pra você dela, a loja de peças mais completa da Paraíba. Lá você tem tudo, tudo do tudo, é Nauri Autopeças, tá? Ó, seja pra seu carro nacional, seja importado, seja um Fusca, seja uma Ferrari, você vai encontrar Nauri Autopeças preparando pra você uma grande promoção, por exemplo, de tapete do carro. Tem gente que tá com aquele tapete, já relou tanto, né, o pé embaixo, já rasgou o tapete, tapete do carro. É, mas a conta, ó, toda a seção de tapete de carro com 20% em desconto pra pagamento, à vista ou no cartão de crédito agora. Faz o seguinte, você quer trocar o tapete do seu carro agora, vamos comprovar aqui, a prova do Nauri Autopeças, tá? Com esse telefone que tá aí, me dá o telefone lá, Brunão, coloca aí, Bruninho, coloca aí, coloca aí, Gugu. Bota lá, Gugu, o telefone da Nauri Autopeças, entre em contato agora, você vai encontrar na Nauri Autopeças. 3255-700, 3255-700, então vai no zap, manda uma mensagem, um WhatsApp agora pra Nauri Autopeças. Diz o modelo do seu carro e pergunte o valor do tapete. Vai lá, faz isso aí, testa aí, o zap 9-8803-3255, 8803-3255, tá? E tem toda a parte elétrica, essa semana na Nauri Autopeças, eu tô com promoção na parte elétrica, quer trocar aquela chave de seta, seu carro não tá mais piscando a chave de seta, não pisca mais a luz, não acende o farol alto, o farol baixo, procura a parte elétrica também, tá com promoção lá na Nauri Autopeças. Entra em contato agora pelo WhatsApp, 9-8803-3255, é isso? 9-8803-3255, tá lá na Nauri Autopeças, entra em contato, ó a chave de seta, qual o seu carro? Entra em contato com a Nauri, mas é ali, eu tô precisando de uma pastilha de freio do lado de cá. É só mandar uma mensagem pra Nauri, não precisa você ir ali, é só mandar uma mensagem pra Nauri que ela vai até você. Funciona muito esse trabalho da Nauri Autopeças de entrega, sabe por quê? Porque você às vezes tem uma oficina, aí pra mandar alguém comprar, você manda uma mensagem, atenção, o dono de uma oficina, manda uma mensagem pra Nauri, ela manda a peça, você paga e você não vai nem buscar. Não é, não é bom, fala pelo telefone, tô falando da Nauri Autopeças, principal dos bancários, sempre pertinho de você, abraço a todos, Nauri! Beijo pessoal da Nauri, tem uma TV lá de lado do cafezinho, eu nunca mais estive aí, Nauri, Sávio me leva, Nauri, Sávio, a culpa é de Sávio. Eu vou pro intervalo.